Sabe quando perguntam pra gente com qual pessoa, viva ou morta, a gente gostaria de tomar um café? Pra mim, com certeza, uma dessas pessoas é a poeta austríaca Ingeborg Barman. Eu ia adorar sentar com ela num café vienense e conversar sobre a vida dela, sobre a poesia dela e sobre toda a obra que ela produziu. Infelizmente, isso não é mais possível, mas é por isso que a gente está começando esse vídeo aqui, na minha cozinha, onde eu vou preparar um café e convido você pra tomar um café comigo enquanto a gente conversa sobre a poesia de Ingeborg Barman. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Ebersperger do canal Vamos Falar Sobre Livros e eu estou aqui no G-Tube, a convite do G-Institut, pra gente conversar um pouquinho mais sobre literatura de língua alemã. Estou aqui com o meu caputino, ou como diriam os austríacos, meu melange, e hoje a gente vai falar, como vocês já perceberam, um pouco mais sobre a Ingeborg Barman. A gente já conversou um pouquinho sobre a Barman lá no meu vídeo sobre cinco autoras da literatura de língua alemã pra conhecer já, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela e também sobre a poesia dela, um dos grandes marcos da literatura de língua alemã no pós-guerra. E eu vou falar um pouquinho também sobre esse livro aqui, O Tempo Adiado e Outros Poemas. Essa aqui é a tradução mais recente que a gente tem pros poemas da Ingeborg Barman pro Brasil. Ela foi publicada em 2020 pela editora Todavia, com tradução da Cláudia Cavalcante. A Cláudia Cavalcante fez um trabalho incrível de seleção da obra poética da Barman, tradução, e fez um pós-fácil também muito legal pra gente conhecer um pouquinho mais a fundo a história da autora. Ingeborg Barman nasceu em 1926 na cidade de Klagenfurt, na Áustria, e viu as tropas nazistas chegarem em seu país ainda quando era criança. E essa foi uma experiência bem marcante na vida dela. Além disso, o pai dela era filiado ao partido nazista, experiência que também a provocou a pensar sobre esse pós-guerra de uma maneira diferente. Barman estudou filosofia e ciência política, e um dos seus primeiros trabalhos, depois de terminar os estudos, foi na rádio Rottweissrott, uma rádio que promovia a reconstrução e a recuperação da Áustria no período pós-guerra. Barman também fazia parte do Grupo 47, um grupo literário bastante importante pra reconstrução da literatura no período pós-guerra, um grupo que, além dela, contava com participantes muito ilustres, como Gunther Krasse e Kornselen. E a gente vai começar a nossa conversa hoje com o Böhmann liegt am Meer, ou A boêmia fica na beira do mar, como ficou na tradução da Cláudia Cavalcante. Esse é provavelmente um dos poemas mais emblemáticos da obra da escritora, e um dos mais conhecidos e divulgados por aí. Eu vou ler pra vocês a tradução da Cláudia Cavalcante, e vou deixar o link ali embaixo da versão em alemão, caso alguém queira dar uma olhada. Se por aqui as casas são verdes, ainda há dentro uma casa. Se aqui as pontes estão inteiras, sigo por um bom motivo. Se o esforço do amor está para sempre perdido, que seja bom aqui. Se não sou eu, é alguém tão bom quanto eu. Se aqui uma palavra se encosta, deixo que se encoste. Se a boêmia ainda fica ao mar, volto a crer em mares. E se ainda creio no mar, então creio na terra. Se sou, então cada um é tanto quanto eu. Não quero nada mais para mim, quero ir ao fundo. Ao fundo, quer dizer, ao mar, é lá que reencontro a boêmia. Indo ao fundo, desperto tranquilamente. No fundo agora sei, e estou imperdido. Venham cá, boêmios todos, navegadores, putas dos portos e navios não acorados. Não querem ser boêmios e lírios, veroneses e venezianos todos? Representem as comédias que fazem rir e que são de chorar. E errem cem vezes, como errei e nunca passei por provas. Sim, passei, cada vez novamente. Como a boêmia também passou, e um belo dia, perdoada, foi ao mar e agora beira a água. Encosto-me ainda numa palavra e noutro país. Encosto-me, mesmo que tão pouco, a tudo cada vez mais. Um boêmio, um nômade, que nada tem e ninguém detém. Se presta só para ver, do mar que se desgiz, país que eu escolher. Esse é um poema que, em primeiro momento, pode parecer um pouco obscuro. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, então, e ver se a gente consegue tirar alguma coisinha ou outra daqui. O começo desse poema, principalmente em alemão, é bastante metrificado, com uma metrificação e um ritmo bem clássico. O que indica, um, que ela está fazendo uma referência a um modelo poético já existente. E um modelo poético bastante rigoroso. Isso muda quando ela começa a chegar nessa parte da boêmia e se diz imperdida. E essa é uma parte muito interessante, porque essa referência da boêmia fica a medeira mar pode ser um pouco estranha. Para quem não sabe, boêmia é uma região europeia que fica ali na Europa Central. Historicamente, ela já foi parte de vários impérios e hoje a maior parte do seu território fica na República Tcheca. Como você viu pelo mapinha, essa região não tem fronteiras para o mar. Mas na peça Contos de Inverno, do inglês William Shakespeare, é mencionado que a boêmia não só tem mar, como tem navios, ou seja, um porto completo. Nunca se entendeu muito bem o que o Shakespeare queria dizer quando escreveu isso na peça. Tem gente que acha que é uma vontade um tanto utópica de que a boêmia tivesse sim saída para o mar, seja pelo norte, seja pelo sul, mas isso nunca se concretizou na história e na geografia política. Há também quem diga que Shakespeare talvez não fosse lá tão bom assim de geografia. De qualquer forma, essa imagem da boêmia ter fronteiras ao mar ficou bastante frequente na literatura de língua alemã como um símbolo de uma utopia, de um desejo utópico que não se concretiza. Ao trazer isso para o seu poema, Barman não está só dialogando com essa tradição de séculos muito anteriores ao dela, como também indicando essa vontade utópica de alcançar algo que talvez ela saiba que não exista. Quando a gente vai continuando aqui no poema, e ela se diz em perdido, o eu lírico se diz em perdido, o poema muda completamente de métrica. Aqui a gente não vai mais ter versos metrificados, nem um ritmo específico. A gente vai ter inclusive o que a gente chama de enjebemó, que é quando um verso continua no verso seguinte, e é como se a gente estivesse lendo uma sequência muito grande de encadeamento de ideias. A partir disso ela começa a dialogar também com várias outras referências artísticas de teatro, de comédia, e de vários lugares como os venezianos, ou os boêmios, os ilírios e os veroneses, que já eram muito conhecidos pela sua capacidade artística. Essa quebra de estrutura de um poema bastante certinho, metrificado, para de repente um poema com uma cara muito diferente, é um dos indícios que mostra um pouco do projeto poético inteiro da Ingeborg Bachmann e do grupo 47, já que eles estavam buscando uma nova forma de narrar, uma nova forma lírica e uma nova forma de escrever que pudesse dar conta das experiências tão únicas vividas por essa geração. Eles procuravam, de certa forma, uma ruptura com os modelos anteriores, para mostrar como o mundo mudou, como a sociedade deve ser diferente. Quando a gente chega no fim do poema, a gente começa a perceber que esse eu lírico está defendendo a capacidade da gente escolher um país, e aqui é legal a gente pensar que a Bachmann morou algum tempo na Itália, por exemplo, mas não só isso. O eu lírico também está defendendo o direito da pessoa escolher, e se a gente aqui pensar no país como produção poética, aquele estilo, aquela poética, aquela literatura que lhe cabe, está defendendo o direito de discurso, está defendendo o direito de expressão das pessoas, depois de um período tão difícil de guerra, um momento com tanta censura, um momento com tanto fechamento de informações. Ela também usa essa questão geográfica como uma grande metáfora da situação social e política vivida nos últimos anos. Esse é um poema publicado em 1964 e uma das suas últimas obras poéticas, depois disso ela continuou escrevendo prosa, porque ela disse que esse era o poema que disse tudo o que ela tinha a dizer. Essa edição aqui, então, publicada pela Todavia, conta com uma seleção de poemas de vários livros da Engelbart Barma, seleção feita pela própria tradutora, Cláudia Cavalcante, então é uma boa introdução para a obra da autora. Além de, importante dizer, é uma edição bilingüe, então a gente sempre tem o poema alemão e o poema em português, assim, você que está aprendendo alemão também pode comparar e aprender um pouco de vocabulário, de estruturas. Então é uma edição muito interessante para a gente começar a conhecer a obra da escritora e fico aqui na torcida para que cada vez mais sejam publicadas obras da Engelbart Barma no Brasil. E esse livro, então, está disponível em e-book ou pode ser encomendado em várias livrarias do país. Caso você já tenha lido, eu estou bem curiosa para saber qual é o seu poema favorito, então não esquece de deixar ali embaixo nos comentários. E o nosso próximo vídeo aqui no G2 vai ser sobre esse livro aqui, Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada. Yoko Tawada nasceu em Tóquio, mas já mora na Alemanha há muitos anos e escreve em alemão. Nesse livro aqui, ela vai fazer um desses relatos que perpassam gerações de uma mesma família, mas com um toque muito peculiar, porque ela está falando de uma família de ursos. Não esquece, então, de se inscrever aqui no canal para não perder o próximo vídeo. Até lá! Auf Wiedersehen! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho